Rádio Fatos, a notícia sempre em primeira mão. Rádio Fatos, as principais notícias do dia em seu rádio. Rádio Fatos Teoricamente, todos os governos falam sobre a educação e a cultura e até prometem investimentos nessas áreas. Mas, na prática, nem todos os regimes de governos têm interesses que a população tenha mais educação e, de preferência, que tenha o mínimo de cultura à informação possível. Mas, será que isso existe mesmo? Alamar Regis Existe sim, Geraldo. E como existe? Não é conversa fiada, não. E não é coisa de hoje. Isto existe há séculos e milênios. Muitos são os governos, ao longo da história, que fizeram de tudo para que as populações se mantivessem desinformadas a fim de que eles pudessem manipulá-las ao máximo e mantê-las sob o seu cabresto. Quanto mais ignorante o povo for, melhor para o governante mal intencionado. Há vários governos que censuram rigorosamente as livrarias, as bancas de jornais, as emissoras de rádio e televisão para que não chegue ao povo aquilo que não é da sua conveniência. Não vamos muito longe. O noticiário tem mostrado países onde a internet é rigorosamente proibida. A atitude dos governos estúpidos e cruéis é fazer de tudo para que a população esteja o mais desinformada possível. É daí que surgem essas ideias absurdas de querer calar a imprensa. Coisa que muita gente não percebe o quanto é grave para um país. Imagine um país governado, por exemplo, por um grupo religioso bem radical. Desses que falam muito em Satanás, Satanás e Satanás. Na cabeça dos governantes, todos aqueles que não são da sua igreja necessariamente são servos desse tal Satanás. Aí proibiriam as livrarias de venderem livros espíritas, espiritualistas e de qualquer outra religião ou filosofia que não acredita na existência desse cidadão, sob a argumentação que estariam a serviço dele. Mandariam queimar editoras e bancas de revistas que produzem ou vendem os livros. Tem religiosos que faz isto no Brasil. É exatamente o que fazem os radicais islâmicos. Com o discurso de morte a todos aqueles que não são muçulmanos. Inclusive com ordens para assassinar na Europa, nos Estados Unidos e em todos os outros países cristãos. Aqui no Brasil, também fazem de tudo para que o povo acredite que o que é não é e o que não é, é. Parece coisa de doido, não é? Mas é isto mesmo. Você vai a um supermercado e vê os absurdos aumentos de preços que estão ocorrendo a cada dia. Mas sempre aparece um imbecil qualquer para dizer que você não está vendo nada daquilo e que esses aumentos de preços são apenas boatos da revista Veja. Vejam a que ponto chegou o Brasil. Outra grande desinformação que fazem questão de manter na população é com respeito ao período em que o Brasil foi governado pelos militares. Tudo que existe de ruim no país hoje é culpa do período militar. O país já está há 30 anos depois daquele período. Mas continuam a culpar o tempo dos militares por tudo. Do jeito que a cultura anda, gente, daqui a um ou dois séculos vão continuar culpando o período militar por tudo de ruim que virá pela frente. Sobre esse negócio de corrupção, por exemplo. Ainda quando chegam a admitir que existe corrupção nos dias de hoje, fazem questão de fazer crer ao povo que no tempo do regime militar tinha muito mais. Mentira, conversa fiada. É por isso que eu sugiro que as pessoas procurem se informar melhor e não se deixem mais ser manipuladas. Vejam a história verdadeira, pesquisem bem e procurem se informar se existe algum filho ou neto de um dos cinco presidentes do regime militar que hoje são milionários, como são muitos da política atual. Procurem saber qual foi o patrimônio deixado por todos os cinco presidentes militares quando morreram. Não estou aqui defendendo regime nenhum, não. Estou apenas sugerindo para que as pessoas acordem e não se deixem fazer de bestas por tantos espertalhões da política atual. A edição do Jornal Radio Fatos desta quarta-feira vai ficando por aqui. Nosso muito obrigado a todos pela audiência. Voltaremos amanhã com as primeiras notícias do seu dia. Até lá. Uma ótima quarta-feira para você e até mais. Agora você está bem informado. O Jornal Radio Fatos volta amanhã com as principais notícias do dia. Obrigado pela sua audiência e até lá.